Música Olá pessoal aqui é o Felipe é com o vídeo número 181 de X-Planion eu estou aqui com o Boeing 737-800 da Flyster Qual para fazer um força em Curitiba que vai acontecer lá São Paulo Aeroporto que é Congonhas galera nós vamos passar aqui hoje com o Boeing 737-NC com a Flyster eu ia com o Max mas sei que tem muitos passageiros que não confiam nessa aeronave ainda no 737 Max então por isso eu vou com o 737-NC o embarque será remoto galera aqui está o ônibus para infra-aero o o o o o Certo, os carrinhos espagados é o que eu vou dispensá-los agora Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines We are pleased to have you on board Please observe your seat number and your boarding pass For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you Thank you for flying with us Embaque cerrado Embaque cerrado Embaque cerrado Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo, para abri-lo, puxem a parte superior Retornem o imposto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio Coloquem-na sobre o nariz e a boca Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua Informamos que seu assento é flutuante Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras Localizem a saída mais próxima de seu assento Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra na bolsão da poltrona à sua frente A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines Note the seat number on the boarding pass Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you It is not allowed to accommodate at near emergency exits Once again we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight As shown, bind the ends together and adjust it to the body To open it, hold the top Return the backrest of your armchairs to an upright position Heating the warning not to smoke and check the locking of the table in front of you Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically Pull on one of the masks to release oxygen flow Put it on your nose and mouth Adjust the elastic around the head and breathe normally Assist children or people with difficulty only after they have fixed yours My name is Sophia and in name of Fly Airlines and all my crew I wish you have an excellent flight Thank you Thank you Operação completa. Acione o primeiro acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere, espere. Desconectando o rebocador. Vou sinalizar a presquisa. Vejo você em breve. Tem um novo voo. 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 . 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 1,000 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 . . . Festa de go. Festa de go. Senhores passageiros, caliperar custos de aparelhos eletrônicos desse que possui móvel com avião. Aqueles que não possui, querem sentar testes ligados durante o voo inteiro. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora, começaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejarem, por favor, abrem a mesa em frente. A mesa em frente. A mesa em frente. A mesa em frente. E abrem a abertura da canela. Levantem suas poltronas para a posição vertical. Fechem e cravem suas mesas para o pouso. Pedimos que desligem os aparelhos eletrônicos dos mesmos, aqueles que possuem móvel caffião. A mesa em frente. A mesa em frente. A mesa em frente. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. 1,000. 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 2,000. 2,000. 1,000. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.